Free Chumper, hora pular! E acelera seu coração, vambora! Oh, muda pra baixo, muda pra cima Muda pra baixo, muda pra cima Para, gira, chuta e pula Na sacanagemzinha Oh, para, gira, chuta e pula Na sacanagemzinha Oh, para, gira, chuta e pula Na sacanagemzinha Oh, para, gira, chuta e pula Quem é que vem aí? Quem é? Quem é? Quem é? Mude! E aí, Zobador! Eu vou começar devagar e acelerar só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga Esquela no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oh, muda pra baixo Muda pra baixo Para, gira, chuta e pula Na sacanagemzinha Muda pra baixo, muda pra cima Para, gira, chuta e pula A sacanagem sim, bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula A sacanagem sim, bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula, o chão de alô de vinho Sacanagem sim O bonde tá formado, mamãe Já era, dominou